Bom dia, povo lindo. Tudo bem com vocês? Deus abençoe o seu dia, viu? Gente do céu, agora são nove e meia da manhã. Eu estava enrolando, estava deitada até agora, mas não é com preguiça não, gente. Hoje eu acordei com uma dor de cabeça muito forte e uma dor assim na costa, sabe? E aí fiquei um pouquinho mais na cama, mas me arrependi, porque na segunda-feira vocês não vão acreditar nisso. Na segunda-feira eu fiz almoço, lavei a louça, tudo. A gente foi para a igreja à noite, quando a gente voltamos eu fiz janta, tudo, e ficou as louças para lavar. Quando foi ontem, eu levantei pela manhã, não tinha água, tinha acabado a água. Aí juntou a louça da janta, mas assim, pouca. Mas daí juntou a louça do café de ontem, eu não fiz almoço porque não tinha água e eu não tenho água separada, reservada. E aí resumindo, gente, a pia está lotada de louça. Eu vou ser sincera com vocês que eu estou com um pouco de preguiça de começar a enfrentar aquela pia. E a pia está lotada de louça, mas está um frio, a água está gelada e eu estou com um pouco de preguiça, né? Então, gente, ontem eu dei um pulo rapidinho no supermercado, comprei um feijão preto, um pacote de feijão preto. Comprei uma língua calabresa, bacon, torresmo, porque eu queria ficar, estou com vontade de comer um feijãozinho preto, sabe? Mas eu não gosto de feijão preto assim que tem muita coisa. Mas eu gosto só que tem esses ingredientes que eu falei com vocês. E eu comprei, né? Aí, comprei também uma couve, comprei tomate para estar fazendo o vinagrete. Mas, gente, eu comprei mandioca para me descascar e cozinhar também. E eu só tenho uma panela de pressão, então eu vou ter que cozinhar a mandioca para depois estar cozinhando o feijão. Porque eu não sei se ela é mole. Eu sou acostumada a comprar em um outro mercado. Uma que já vem descascada, molinha, molinha. Mas não tinha. Aí eu fui comprar essas coisinhas num supermercado grande e só tinha mandioca assim já com casca. Então eu vou ter que fazer tudo isso. Mas eu estou com um pouco de preguiça e sem ânimo de enfrentar essa pia. Eu vou virar a câmera aqui e vou estar mostrando para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Vou ali na cozinha enfrentar aquela pia daquela louça. Ainda não fiz café. Hoje eu não estou boa. Estou com uma dor de cabeça. Vou ver se eu tomo um remédio antes. E hoje, meu dia, não sei não, vai ser meio enrolado, sabe? Mas tá bom. Eu vou convidar vocês para vocês estarem me acompanhando aí, tá bom? No meu dia. E é isso aí, gente. Até daqui a pouco. Vou estar lavando aquela louça ali. Daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá bom? Pronto, gente. Olha isso. Dá uma olhada nisso. Ontem não deu para me limpar o fogão. Dá uma sujeira. Olha isso, gente. Nem sei por onde eu comecei. Dá uma olhada nisso. Olha. Dá uma olhada nisso, gente. Não sei por onde eu comecei essa atitude. Acabou fazendo bagunça pela cozinha inteira. Tá vendo? Pronto, gente. Já lavei toda a louça, ó. Já lavei e já guardei tudo. Tá vendo? E agora já descasquei a mandioca. Deixei aqui porque já botei para cozinhar. Peijão já deixei. Já piquei a couve. A picadinha. Aqui uma cebola. Aqui uma resminha. Aqui é os temperinhos que eu vou usar. Coentro. Vou colocar aí esse caldo de pecanha. Vou pôr esse daqui. E esse daqui é um tempero baiano. E também depois eu vou estar descascando um alho. Esse daqui é torresmo. E aí a linguiça calabresa, o beijo, está ali na geladeira. Então já adiantei, ó. Tá vendo? Os ingredientes estão tudo aqui certinho. Ó. Tá bom? Gente, a mandioca é molinha. Ela é amarela. Tá vendo? Ela cozinhou bem. Vou fritar ela. Aqui, ó. Já estou fritando o torresminho. Ó. Tá vendo? Fritando o torresminho. Eu vou pôr no... E aqui já estou fritando o feijão. Pronto, gente. Terminei o meu feijão preto, ó. Não é uma feijoada daquelas bem feijoada, não, gente. É que só tem linguiça calabresa, toicinho, né? Que é torresmo. Eu chamo de torresmo. E bacon. E aquela carninha raios, sabe? Ó. Que delícia. Costelinha. E também meu esposo pediu pra colocar essa rodela de laranja aqui dentro. Eu não sei porquê, mas ele pediu e eu coloquei. Então, gente, ó. E o tempero aqui eu coloquei. Alho, cebola, tempero baiano e um pouquinho de pimenta do reino. Ó. Então, tá assim, gente. Meu feijãozinho, né? Que delicinho. Tá vendo? Ó. Hum. O cheiro tá maravilhoso. Então, vamos tampar aqui pra ficar quentinho. Aqui eu fiz uma couve afogadinha. Ó. Um pouquinho de sal, um pouquinho de tempero baiano também. Aqui uma mandioquinha frita. Aquela mais marronzinha ali, eu fiz do meu esposo, porque ele gosta de bem fritinho. Aí eu e as meninas já gostam da mais clarinha. Aqui eu fiz um arroz fresquinho. E aqui uma saladinha de tomate com cebola. Então, gente, meu almoço ficou pronto. Ó. Graças a Deus, né? Então, é isso. E aqui tá o meu prato, ó. Já coloquei meu almoço. Tá vendo? Meu almoço. Delícia. Tá vendo? Já tá com meu almoço aqui, graças a Deus. Então, agora eu vou sentar aqui na mesa. Isso daqui é um álcool em gel que eu deixo aqui. Tá passando na mão. Então, eu já vou estar almoçando. Então, é isso, gente. Mas tá aqui meu prato, ó. Vou estar almoçando agora. Mais um vídeo aí que é o canal. Tá bom? Se você gostar desse vídeo, você se inscreva, deixa um comentário. E deixa um like aí pra você estar me ajudando, tá bom? Deus te abençoe, gente. Tchau. Tchau.